Atenção, largada para o segundo páreo do programa Pela baliza 1, Diazuda tenta a primeira colocação Vai ser na coçada lá por fora pela Kalahari Kalahari tomou a ponta, livrou um corpo de vantagem Diazuda em segundo, o Underdream passou para terceiro Linda Cascata avança, tenta a terceira No quinto posto, Sabrina Star deixou na sexta colocação Aberta Cossicosa, na sétima colocação Energia Global Oitavo, Jips Cove, nono, Sam Mary No último posto, Bebê Princesa Entraram pela variante, a Kalahari Tem um corpo de luz de vantagem, Sabrina Star de golpe Tomou a segunda colocação, já algo mexida, Diazuda em terceiro Contorna a curva de chegada, entram pela reta final Kalahari tem um corpo de vantagem, Sabrina Star avança por fora Vem agora tentar a primeira colocação A 300 do vencedor, a Sabrina Star vem forte por fora Vem tentar o primeiro posto, lá por dentro Kalahari por fora, Sabrina Star cabeça com cabeça Sabrina Star sacou cabeça, Kalahari não se entrega Vem novamente brigar pela primeira, cabeça com cabeça Sabrina Star por fora tem cabeça Voltou Kalahari por dentro E se chegando, Bebê Princesa vem voando baixo Emparelhadas, cruza a faixa final Vamos aguardar o placar Talvez lá por dentro Kalahari Mas Bebê Princesa voava abaixo E ali pelo meio, a Sabrina Star está na briga Até a última colocada ali na cascata Rapaz, que chegada é essa? Quando parecia que a Sabrina estaria a passar com tudo na frente Devagar, devagar Voltou com tudo por dentro A Kalahari do estúdio Interbúzios Valente E a Bebê Princesa, que chegou com ação Muito maior do que as duas Só que o disco chegou antes E ela teve que se contentar com a terceira colocação Parabéns aí ao Bernardo Pinheiro Ali por dentro Trocou o escote para a mão esquerda Ela trocou de mão E voltou com tudo A Kalahari Ela havia vencido na Na grama surpreendendo Ela tem o de 11 e 20 Hoje voltou a surpreender Voltando por dentro Numa linda vitória É valente A defesa do Interbúzios A Kalahari 5-8-2-4-1 A ordem de chegada Paro cheio de nuances A Sabrina já vinha com paro ganho A Bebê Princesa Chegou com mais ação do que as outras todas E a Kalahari, que parecia batida Voltou com tudo por dentro Notem Entra na ponta a Kalahari A Sabrina está Vem muito mais fácil que ela O Virgiu dá uma olhadinha Por debaixo da perna O Virgiu ainda não pegou a fundo não Pegou agora Ela vai tirar quase que Um corpo inteiro O Bernardo passa o chicote Para a canhota A Kalahari vem meio corpo atrás ainda Parecendo que não vai voltar Foi lá e voltou E a do lavou Voou baixo Tchau Tchau